Então, manda uma receita aí, como fazer o café brasileiro? Cara, eu faço pra mim, com 4 colheres de café, umas 400 ml de água. E aí, mas como é que é o filtro? Tá, tem prensa francesa, essa parada. Filtro de papel. O corredor é mais forte? Com certeza. Já fez café usando meia? Meia. O Gal tá perguntando se você já fez com meia. Não, não. Se dizem que com meia é o melhor. Meia é só no pé. Tá aí, tá aí. Obrigado, né? Rock e Marques. Pai bola, né? Pai bola, tá aí.